Boa, meu amor! Ai, que lindo, Pico! Mas Estrada Branca, você lembra quando você me mostrou Estrada Branca? Foi com o João Gilberto, no seu carro. Nós estávamos no seu carro, você chamou, falou, Janinho, o que você acha dessa música? E eu ouvi com o João e falei, nossa, mas é muito linda! E aí a gente escolheu pra fazer o disquinho. Depois, canta Estrada Branca? Então, vamos lá! Estrada Branca Estrada Branca Estrada Branca Estrada Branca Estrada Branca Caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu Uma saudade, uma vontade, tão doída de uma vida Vida que morreu Estrada Branca Estrada Branca Passareta Estrada Branca Noite clara Meu caminho É tão sozinho Tão sozinho A percorrer Que mesmo andando para a frente Olhando a lua Tristemente Quanto mais ando Mais estou perto De você Se em vez de noite Fosse dia E o sol brilhasse E a poesia Se em vez de triste Fosse alegre de partir Se em vez de eu ver Só a minha sombra Nessa estrada Eu vi-se ao longo dessa estrada Uma outra sombra A me seguir Mas A verdade é que a cidade Ficou longe Ficou longe Na cidade Se deixou Meu bem querer Eu vou seguindo o meu caminho Vou caminhando O meu caminho Vou caminhando Com vontade De morrer Eu vou caminhando Eu vou caminhando Eu vou caminhando Eu vou caminhando Eu vou caminhando